Vamos lá, simbora, simbora, simbora! Amaral TV do Brasil para o mundo! Ando acordado, juntando o outro agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É o que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Iê, 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 iê Aonde está você agora? Cadê você? Eu tô me achando Quando a gente gosta E quando a gente gosta É claro que a gente cuida Quando a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Agora, ou você me engana ou não está madura, iê, 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 aonde está você agora? Aê, legal, olha o povo batendo palmas aí. Um beijo pra todas vocês, amo vocês de paixão. Olha aí, olha lá, põe o povo outra vez, é pra ele ver direitinho, ele está meio fora, olha lá. Um beijo pra todos vocês, te amo de coração, José Henrique Maia. Vamos lá. José Henrique Maia, aqui na Amaral, TV do Brasil para o mundo. Chiquinho está viagem na maionese. Os nossos agradecimentos da TV Tuga Portugal. Simbora, simbora, simbora. Segue-se um verbal, não faz meu estilo, palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar, não é um também. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar, eu minto também. Simbora, 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 simbora. Não quero lembrar, simbora, 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 simbora. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não, não vá embora, quero honras e promessas, lembranças e histórias. Somos passaram novo, longe do linho. tor, longe do linho. É José José Vic Maia com vocês. aqui no programa vovô Amaral levando o melhor do rock and roll nacional eu sei de legião urbana um beijo no coração da Lourdes e Campinas José Henrique Maia na Amaral TV Alô Lourdes, um beijo pra você Alô Lourdes, Lourdes Pontes Campinas assistindo a gente, é nosso, muito obrigado e a você que está assistindo a Amaral TV a nossa programação, é só ligar pra cá fala meu nome, dá um alô pra você, tá bom? dois sete quatro dois quatro 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 cinco é o nosso telefone vamos lá maestro, simbora, simbora, simbora José Henrique Maia na Amaral TV pra você cantando bonito, cantando gostoso pra gente tudo pronto maestro? vamos lá esse é o nosso Brasil se liga na letra dessa música, pessoal lá vou eu de novo, um tanto assustado com Alibaba e os quarenta ladrões já não querem nada com a pátria amada e cada dia mais enchendo os meus botões lá vou eu de novo, brasileiro, brasileiro nato se eu não morrer, eu mato essa desnutrição lá vou minha teimosia pra fadiga errei é que me faz suprimeiro dessa procissão fecha a porta fecha a porta abre a porta abre e te sesamou fecha a porta abre a porta eu disse abre e te sesamou é isso aí e vamos nós de novo vamos na gangorra no meio da zorra desse vai e vem é tudo mentira quem vai nessa pira vai atrás do tesouro de Alibem é que lá vou eu de novo, brasileiro brasileiro nato se eu não morrer, eu mato essa desnutrição minha teimosia pra fadiga errei é que me faz suprimeiro dessa procissão fecha a porta abre a porta eu disse abre e te sesamou fecha a porta abre a porta eu disse abre e te sesamou fecha a porta abre a porta eu disse abre e te sesamou fecha a porta abre a porta eu disse abre e te sesamou é isso aí pessoal o Brasil é nosso vamos nessa é isso aí José Henrique Baio da Amaral TV tá assistindo? liga pra gente dois sete quatro dois quatro 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 cinco Amaral TV liga pra gente fala eu estou aqui na Bahia assistindo eu estou em Pernambuco Alagoas eu estou no Estados Unidos França Inglaterra Alemanha Espanha Portugal Argentina é qualquer parte do mundo é só ligar pra gente aqui estamos ao vivo é só entrar aqui dois sete quatro dois quatro 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 cinco e a gente manda um abraço pra você em qualquer parte do mundo que você estiver vovô Amaral simbora 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 oh 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 Como levar uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impossível. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Meu bem me deixa sempre muito à vontade, ela me diz que é muito bom ter liberdade, que não há mal nenhum entre outra humildade, e que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. É isso aí pessoal, vamos encher esse esqueleto, vamos aí pessoal, vamos aí galera. É José Henrique Maia com vocês. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Ciúme, ciúme, eu me acabo, eu me morro de ciúme, ciúme, eu me mato de ciúme. Aê! Aê!